Olha, se o relacionamento acaba, não importa o motivo, se foi dentro, digamos, da normalidade da relação entre seres humanos, vida que segue, gente, vida que segue, fica a dica pra homem e pra mulher, acabou, tá acabado e ponto. Claro, é óbvio que fica a dor, algum tipo de remorso, o luto, não é, de perder quem se amou. Mas que tal ficar com as boas lembranças, com as memórias positivas de quem você viveu bem, conquistou bens materiais, fez viagens, criou filhos. Agora, se você não consegue, de jeito nenhum, conviver com a realidade, elaborar na sua cabeça que o relacionamento amoroso faz parte do passado, procure ajuda dos amigos, de um psicólogo, de algum outro terapeuta, é bem mais saudável e digno pra você e principalmente pra sociedade.